A gente tá de volta e você não deixa de participar conosco ao vivo pelo Facebook, pelo nosso portal e também pelos nossos telefones e WhatsApp. Manda sua foto, daqui a pouco vai ter sorteio da Nayara Azevedo, do bonezinho com o par de ingresso da Nayara Azevedo. E a gente vai fazer metade de hoje, metade de amanhã. Se liga, tá? 11h09, solta essa sirene, Ricardo, que essa notícia aqui é estarrecedora. É uma notícia pra assustar. Uma mulher foi presa suspeita de extorquir a própria mãe, uma idosa de 68 anos. Ela fazia saques e empréstimos sem o conhecimento da mãe. E segundo a polícia, as outras duas filhas da idosa também têm participação no crime. É pra acabar. A May Chapiama fez e traz os detalhes pra gente. A mulher foi presa na manhã desta quarta-feira na casa onde mora, na rua São Francisco, no Zumbi, zona leste de Manaus. Ela é suspeita de pegar os cartões bancários da própria mãe e realizar saques e empréstimos sem o consentimento da vítima. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois da mãe, uma idosa de 68 anos, procurar a delegacia. Os crimes vinham sendo praticados há mais ou menos um ano. A suspeita ainda chegava a agredir a idosa. Desde o falecimento do pai, são mais de um ano, né? Há mais de um ano vem acontecendo isso. Então elas não aceitam, elas acham que essa pensão, que é direito da idosa de usar em seu benefício, né? É que teria que ser usado com elas. Elas não aceitam. Então elas não davam paz pra mãe. A mãe não podia virar, não podia largar um minuto a bolsa, o cartão dela, que elas pegaram, fizeram vários empréstimos, fizeram várias dívidas, contraíram dívidas ainda em favor da mãe. A idosa que mora sozinha já possuía uma medida protetiva na justiça contra a filha. Mesmo assim, os crimes eram constantes. A polícia investiga se as outras duas filhas da vítima também têm participação no caso. Três filhas do qual a mãe desejaria que não vê-las, né? Não tê-las por perto. Então elas são perigosas, elas são bem agressivas e, assim, não deixam a mãe ter uma vida tranquila. Provavelmente elas já foram estimadas, na realidade, já tem novas indignações pra elas comparecerem em juízo, mas, pelo que eu tô vendo, elas não comparecerem e, provavelmente, vai ser decretada também a prisão das outras. A mulher foi indiciada pelos crimes de injúria qualificada, perturbação da tranquilidade e apropriação de bens. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Menino inacreditável, não é não? Conta pra mim se não é inacreditável. Inacreditável essa história. Sabe o que me causa mais susto? É que os filhos têm essa mania, né? Os filhos acham que os pais são obrigados a deixar herança, são obrigados a deixar dinheiro, são obrigados a... o que eles construíram durante a vida deles, eu tô falando dos pais, são obrigados a dividir com os filhos. Eles têm o direito de receber a herança se os pais morrerem, os pais... isso aí é no caso de morte, mas enquanto os pais estiverem vivos, os pais têm que usufruir, podem usufruir como eles quiserem, do patrimônio que eles fizeram, que eles construíram. Cada filho tem que construir seu próprio patrimônio. O que é isso? Elas se acham no direito de usufruir da pensão de uma idosa de 68 anos, que passou a vida inteira educando os três, as três, que passou a vida inteira educando as três, passou a vida inteira trabalhando e agora tem que dividir com elas? Agora que chegou no momento que pode ali ter uma tranquilidade, ter um dinheiro ali sem que seja necessário o esforço físico pra poder trabalhar e ter o seu salário, as três se acham no direito de se apropriar desse dinheiro? O que é isso? Que valores distorcidos que a gente vê, né? A gente vê por aí. Que valores distorcidos. Em vez delas trabalharem e ajudarem a mãe com o supérfluo, com o carinho, com o agrado, com o presente, além do que ela recebe, pra trazer aquele bem-estar pra mãe, estão lá perreando, aterrorizando, acabando com o juízo da pobre da senhora. Pelo amor de Deus. É por isso que eu digo uma coisa. Vou dizer uma coisa. 11 horas e 13 minutos, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu penso, e claro que cada um pensa de um jeito, mas eu também penso. Não é porque corre o sangue na veia que você tem que estar do lado o tempo todo, não. Infelizmente tem parentes que tomam decisões e escolhas que fazem mal pros seus entes queridos. E não é porque eu tô lá com o mesmo sangue, com a mesma carga genética, que eu sou obrigada a conviver, não. A pessoa tem que avaliar se aquele indivíduo que é seu parente, se você tirar o grau de parentesco, ele é um indivíduo bom pra conviver com você, que se não for, procure seu caminho. Ninguém é obrigado a conviver com gente ruim, com gente má, com gente que te puxa pra baixo, te puxa pro atraso. Ninguém é obrigado a conviver. Deus não quer isso. E se essa pessoa for um filho ou for uma mãe, você colabora à distância, com o sustento, com a ajuda, mas não tem a obrigação de conviver. Pelo amor de Deus. Olha o que essas três estão fazendo com a mãe, aperreando o juízo da mãe. 11 horas e 14 minutos, ainda bem que uma foi presa, e pras outras duas serem presas é questão de tempo. A delegada lá de proteção ao idoso, né, tá trabalhando, trabalhando firme. Então, minhas filhas, ou vocês se entregam logo, ou corram muito, porque daqui a pouco elas estão no encalço, igual cachorro bravo. Olha o que eu vou trazer pra você aqui. Enquanto a delegada tá trabalhando pra poder defender os idosos, né, que é a titulada da Delegacia de Proteção ao Idoso, tem policial militar que podia tá fazendo a mesma coisa e não tá. Tá fazendo o trabalho do mal, tá fazendo a situação do ruim. A doutora Ivone, que é a delegada lá da Delegacia de Proteção ao Idoso, tá lá fazendo o trabalho bonito, mostrando, defendendo o idoso. Junto com os investigadores dela, com o apoio lá da polícia militar, do bem, do lado do bem. Agora, infelizmente, toda profissão tem um lado do bem, tem uma banda boa e uma banda podre. Dois policiais militares foram presos, suspeitos de participar de um esquema de extorsão. A ação criminosa resultou na prisão em flagrante de um outro policial no fim de outubro. Quem vai contar pra gente em detalhes essa história é o Luiz Rodrigues, aqui na tela. Conta pra mim, Luiz. Marcelas Mar, mais dois PMs foram presos por participar de um crime de extorsão em Manaus. São eles, o sargento e o cabo da polícia militar do Amazonas, que estiveram envolvidos em uma organização que extorquiu um proprietário de uma embarcação na zona sul de Manaus. O sargento Delmar da Silva Nogueira e o cabo Bruno Cezane Pereira foram presos nesta última quarta-feira e recolhidos para o núcleo de implantação de presídio militar que fica no Monte das Oliveiras. Quando o esquema foi descoberto, em outubro, foi preso também um tenente da polícia militar e um oficial do Tribunal de Justiça. E agora, segundo o delegado Mário Paulo, que é diretor do DRCO, as investigações vão continuar e mais pessoas podem ser presas. Eu volto com você, Márcia. Luiz Rodrigues, é óbvio que a investigação vai continuar até que o delegado conclua que todo mundo do esquema criminoso foi preso. Agora, eu fico muito triste de a gente ver pessoas de bem, que são os policiais militares, que lutam contra a criminalidade, que correm na direção, correm ao encontro, né, ali, de encontro, vão de encontro à criminalidade enquanto a gente corre deles, foge do criminoso, está lá o policial lutando, brigando nessa guerra do tráfico de drogas, mas instalada do tráfico de drogas, nessa guerra de crimes de menor potencial, mas que tiram o sossego e a paz das pessoas. E tem policial militar que, em vez de assumir essa missão, em vez de estabelecer a vida deles na base, baseada ali no acerto, na correção, está cometendo crime. É sair da linha mesmo, né? Sair da linha, perder completamente o foco da vida deles e virar criminoso em vez de protetor, infelizmente. 11 horas e 17 minutos, você que acompanha o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, não se esqueça de participar conosco pelo nosso WhatsApp, não se esqueça de participar conosco pelas nossas redes sociais e com o telefone, que eu quero ouvir você hoje, hein? Abre aí as linhas, que eu quero ouvir o pessoal que está em casa. Olha, no fim de semana, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer vai realizar uma ação social com foco na saúde masculina. Está acabando novembro, o mês que é direcionado à saúde dos homens para fortalecer essa convicção e o comportamento e o evento vai acontecer na zona leste de Manaus. Quem traz outras informações para a gente é o nosso repórter Valdir Adriano, aqui na tela. Valdir. É isso mesmo, a ação social acontece na próxima sexta-feira, dia 30, de nove da manhã até o meio-dia, lá na mini Vila Olímpica do Coroado, que fica na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste de Manaus. Será toda feita uma programação voltada ao público masculino, principalmente para conscientizá-los sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata e também ao Dia Mundial de Combate à AIDS, que é comemorado todo dia 1º de dezembro. Além disso, também dos médicos, clínicos gerais farão atendimento à população, que também contará com diversos serviços, tanto de estética, quanto na área de saúde. Está feito o convite na próxima sexta-feira, na mini Vila Olímpica do Coroado, na zona leste de Manaus. Valdir Adriano, para o programa Agora. Obrigada, Valdir. É sexta-feira agora, amanhã, viu? Fica ligado no recado do Valdir Adriano, que traz as notícias para a gente de tudo o que acontece na noite, ele que vai lá trazer as informações do que está acontecendo à noite e ainda traz informações para você ficar por dentro da saúde, ter um comportamento e qualidade de vida. Mulherada, por favor, chamem os seus maridos, os irmãos, os pais, a responsabilidade, os amigos, para poder todo mundo fazer exame e todo mundo ficar com muita saúde. 11h18. O Homem do Sapato Azul foi conferir a denúncia dos comunitários na rua Álvaro Maia, na colônia Antônio Aleixo. Eles reclamam da falta de infraestrutura, bueiros a céu aberto e uma gigantesca cratera que engoliu parcialmente a rua. Que história é essa, Vanderlei Modesto? Que história é essa de cratera? Não sei. Ele vai contar para a gente com a história toda em detalhes na reportagem. Vanderlei Modesto, O Homem do Sapato Azul. O Homem do Sapato Azul. Nós estamos na rua Senador Álvaro Maia, que fica dentro do bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Aliás, o bairro Colônia Antônio Aleixo já existe desde 1987. A população é de 17 mil habitantes. E aqui nós viemos conferir uma rua que tem começo, tem fim, mas o meio dela virou uma verdadeira cratera. casas já caíram aqui dentro desse buraco. E esta jovem que está aqui, quantos anos? 67 anos. Quanto é o nome? Maria Neves. Dona Maria Neves, como foi que aconteceu isso aqui para se formar essa cratera? Foi por causa dos bueiros. São quatro bueiros aqui, né? Aí trouxe o bueiro, a água quando começa a enxurrada, é muito forte a chuva. Aí lá começou a cavar aqui e foi caindo aí. Caiu lá, se pôr, caiu. Caiu, caiu essa casa dali, lá está ali, ó. Caiu da serraria. Por quê? Porque não tem passagem para ir a água. Mas essa rua, ela continuava lá? Continuava, ia até lá na beira do rio. A gente descia, os ônibus, logo que fizeram essa rua, os ônibus vinham por aqui e iam subir por ali. E aí fizeram essa serraria, pronto, acabou tudo. Acabou tudo por causa disso. Aí começa o que aconteceu e sair, né? Fecharam a rua. Gente, a situação aqui também é difícil porque tem muita criança. E as crianças não têm um local para brincar. Então a brincadeira das crianças é vir aqui, ó, até essa mureta e ficar olhando aqui esse absurdo que aí a população também já está colaborando, já está jogando lixo aqui dentro e a coisa vai piorando cada dia mais. Nós estamos aí solicitando as autoridades competentes que, por favor, tomem providências com relação a isso aqui. É a Rua Senador Álvaro Maia, Colônia Antônia Leixo, Zona Leste de Manaus. A informação que nós temos é que até o final do ano essa rua aqui vai sofrer uma alteração. As pessoas vão começar a trabalhar aqui, pelo menos fechando os bueiros, colocando tampa nos bueiros porque corre o risco das crianças caírem dentro do bueiro. Um dia 10 se uma criança caiu aqui no bueiro e quase que desaparece. E a prefeitura tem que tomar providência. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto e o homem do sapato azul para o programa agora. E se essa cratera continuar desse jeito, vai muro, vai casa, vai tudo junto. A gente precisa saber aí o que é que está acontecendo nesse local? Colônia Antônio Aleixo, longe, viu minha gente? Lá depois do distrito. Pegue a estrada do distrito e siga. Siga e você segue, 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 segue e talvez um dia você chegue. Porque nem chega nem o serviço público. Não chega nem o serviço público lá no lugar. A gente está vendo ali a cratera toda acabando com a rua inteira, acabando com o muro, acabando com tudo e a população pedindo por socorro. bueiro sem manutenção, entupido, com mato no bueiro, com terra, com areia. Agora, é claro que a população também precisa ter controle no lixo. Não dá para jogar lixo na rua. É preciso ter, é preciso ter um pouco de senso disso aí, porque o que entope bueiro é o lixo jogado na rua, né? E olha, para falar em população, muitos bueiros que tem problema aí de sair entupido, sem saneamento básico, foram provados ontem e não passaram no teste. Ontem foi registrado o dia mais chuvoso do mês de novembro e a chuva causou estragos em vários pontos aqui da capital. Você confere a Avenida Constantino Neri, que um bueiro transbordou e a água invadiu estabelecimentos comerciais na Constantino Neri. Comércio e casas também foram invadidos pela água da chuva, por exemplo, no Armando Mendes, na zona leste de Manaus. E aconteceu a mesma coisa na redenção. Você está vendo aí as imagens do cachorrinho apavorado, a população numa loucura danada, suspendendo os objetos, suspendendo aí os eletrodomésticos, os móveis e tudo, teve que suspender tudo. Na Alvorada 3, moradores da rua 7 ficaram ilhados. Na Alvorada 1 também, lá na rua Areosa. Tinha até correnteza. A gente está vendo agora as imagens. Do estacionamento, do estacionamento, do prédio, de residências ali, de uma residência lá do Munde. Você viu aí o avião, também uma outra ocorrência, no aeroporto, o avião passou da pista, passou reto, não conseguiu aderência para poder frear a aeronave, passou direto, os voos tiveram que ser desviados, esse avião vinha de Caracas, da Venezuela, deslizou, saiu da pista, por conta disso, a pista ficou fechada. muitos voos que precisavam aterrissar nesse mesmo horário foram desviados para Tefé, Boa Vista, Santarém. Você continua conferindo essas imagens aí dessa forte chuva que caiu na cidade e trouxe transtorno para todo mundo. E, gente, vai chover mais. Não quero ouvir, gente. Vai chover mais. Tá? A Defesa Civil, a Defesa Civil informou que foram, qual foi o número de ocorrências? Não, não, acho difícil aí. Olha, o telefone da Defesa Civil para você poder pedir socorro, numa hora como essa aí, é 199. Então, tá vendo que tá entrando água demais, tá derrubando muro, a casa tá com a estrutura ameaçada, entre em contato com a Defesa Civil que a Defesa Civil faz o socorro, tá bom, minha gente? Olha só como é que ficou o estacionamento lá do Munde. Minha Nossa Senhora, gente, a lagoa foi tudo. A lagoa, ainda bem que não transbordou água por dentro dos carros, né? Então, os telefones para a Defesa Civil são 199 e 182. Anota aí, deixa registrado no celular para você poder pedir socorro. 199 e 182 para você poder pedir socorro da Defesa Civil e não passar perto sozinho. A Defesa Civil foi lá e socorre. Essa da aeronave lá no aeroporto internacional, Eduardo Gomes, foi para acabar. E a Constantino Nery, gente, uma das principais avenidas da nossa cidade, olha só a situação, olha que situação. Nossa mãe, viu? Vamos torcer para que não aconteça de novo. Mas, a gente sabe que é um período de chuva e que vai chover mais sim. Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente. ontem, durante a manifestação dos motoristas de aplicativos, houve confusão, né? Ao reclamar do trânsito, uma senhora discutiu com um dos motoristas. Eu não sei se foi assim, vamos tentar entender direito. Quem estava participando ali do manifesto, viu que o trânsito ficou complicado, a gente viu que teve essa discussão aí, os dois foram contidos e a gente não sabe, infelizmente, quem, a gente vê que os dois ali estão nervosos, a senhora por causa do trânsito, os motoristas de aplicativos também tentando se defender. Agora, os dois lados precisam ser ouvidos para saber exatamente a quem compete o quê. Ele foi na direção, mas foi contido. Foi isso que aconteceu, né? Olha ali, ele ali. Ele foi na direção, mas foi contido e a senhora foi retirada ali do lugar para tentar se recuperar porque a gente sabe que os ânimos se alteram, os ânimos se esquentam e a pessoa fica reclamando porque está presa no trânsito por causa da manifestação, mas tem que ser resolvido o problema dos motoristas, tanto dos taxistas quanto dos aplicativos, né? A gente vê aí uma situação de grande acalorada, uma situação acalorada, nervosa e tudo, tá? A gente manteve contato com os representantes dos motoristas de aplicativos de Manaus e eles responderam para a gente que houve ali uma alteração de todas as partes, de ambas as partes, tanto da mulher quanto do homem. A mulher teria saído do carro e batido no retrovisor do motorista, mas ressalta que foi um caso isolado e que isso não faz parte da índole da classe. Não houve agressão física, não, tá? Tem mulher que é abusada, a gente tem que saber se é realmente isso. Infelizmente, a gente sabe que tem, não vou aqui, são trabalhadores pedindo socorro e a gente sabe que tem pessoas e pessoas, pessoas que sabem reclamar com firmeza, com a educação e pessoas que reclamam baixando o nível. 11 horas e 28 minutos, tem telespectadora na linha do programa da comunidade querendo fazer uma denúncia, vamos ouvi-la. Alô, é lá da Praça 14, aqui pertinho aqui da TV, alô. Meu amor, meu amor, aqui na Praça 14 nós estamos precisando de luz. Luz? Tem uma pracinha aqui que está seis dias na escuridão. Ah, peraí, deixa eu entender a senhora, a senhora quer se identificar ou não? Nós estamos sofrendo com esse problema. A senhora não quer se identificar? Não, eu não quero me identificar. Ok, não precisa. Eu quero que você tenha uma força para a gente que a gente liga para a polícia, liga para todo canto e não consegue. A luz que a senhora quer é luz do posto. Tem energia elétrica aí na Praça 14, o que não tem é iluminação pública. A praça está toda de escuridão. A praça está sem iluminação pública, é isso que a senhora reclama? Está cinco dias, só é vacuída e a gente fica doidinha. Está doidinha, a pessoa se aperreia mesmo do juízo, né? Porque infelizmente... Meu filho vem do colégio, não pode passar. Porque infelizmente quem usa a droga rouba também para poder sustentar o vício. Qual é o nome da praça? É, a gente tem medo da casa da gente, justamente. É a praça toda, a praça 14 toda. A rua, qual é o nome da rua? Não, aqui na Jacurá, aqui na Praça 14. Ok. A gente vai entrar em contato com a concessionária de energia elétrica. O poste está com a iluminação ok? Os postes de luz? Tá bom, obrigado, meu amor. Tá bom. O que é 10? Por nada. Pega a ligação aí. Pega a ligação que a gente é 10, 10.1, que é o número do canal. 10.1. Olha só, pega a ligação aí para a gente poder obter direito a essa informação. Muito obrigada, telespectadora. Se você tem alguma reclamação, mantenha contato conosco também que a gente está aqui para poder reclamar. A produção está informando que já está entrando em contato com a concessionária de energia elétrica para saber o que é que está acontecendo porque não tem luz lá na Praça 14. 11 horas e 5 dias, ela disse aqui, viu? 5 dias sem energia elétrica lá na Praça 14. Vou com o Carlinhos. Vem cá comigo, Carlinhos. Vem cá que tem boné da Nayara Azevedo. Vamos lá, você que tem do outro lado. A Vanessa me informou que nós vamos sortear dois bonés com dois pares de ingresso hoje e amanhã a gente sorteia um boné com os outros dois pares de ingresso. É isso, Vanessa? Ela está conversando com o Wallace ali, ela não está me ouvindo. Oi, Vanessa? Ah, ok. Tá bom, bebê? Olha, são dois bonés com dois pares de ingresso hoje e amanhã vai ser um boné com um par de ingresso e outro par de ingresso sem boné porque nós temos três pares, tá? Todo mundo que levar boné com um par de ingresso leva também o CD. Como é que você faz para participar? Faz aquela foto pelo nosso WhatsApp. Tá aí o nosso... Manda pelo nosso WhatsApp. 992070090. Tem que fazer uma selfie. Faz aquela selfie, gatinha, tá? Fazendo aquela pose bonita para poder levar o boné, o par de ingressos e o CD. A gente vai para um rápido intervalo e aproveita para bater aquela foto. Faz assim, ó. Tchau, 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 tchau.